Aí macacada, tu triste. Perdemos a invencibilidade. Começa agora o gol da macaca. Fomos até o Maraca e vimos nossa macaca perder por 2 a 0 pro Fluminense. Começamos maneiro o primeiro tempo, com chances de sapecar os cariocas. Borjão da Massa teve uma ótima chance, mas guardou o gol pra domingo. Que merda! Renato Chaves tentou de cabeça. E merda! Gilson cruzou e passou por quase todo mundo. Nada de gol. E merda! A tragédia número 1, veio com Wellington Silva, aproveitando o rebote do Lombardês. E merda! No segundo tempo, estranhamente nenhum jogador da ponte voltou. É? No final do jogo, tragédia número 2. Já tinha desligado minha televisão, quando o Fluminense fez o segundo gol com Vinícius. Só soube do gol porque tive que fazer o vídeo hoje. Final, 2 a 0 pra eles. E merda! Mas hoje não posso ficar triste, já que nosso ex-rival irá oficialmente à falência amanhã. KKK Em uma homenagem, vamos mostrar os gols do último confronto entre os dois times de Campinas. Precisamos de um novo rival. Red Bull. Mogi Mirim. Não sei, mas o GFC não é mais. KKK Domingão é dia de lotar o Majestoso de novo. Bora comparecer uma cacada. Curte, comenta e compartilha a labagaça. Tamo junto no rolê, é nóis que voa no Majestoso. E adeus galinhada. URÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ�